por isso que um obreiro interessado ele é medido, uma obreira pela frequência nos cultos de estudo e de ensino porque nós a Bíblia não é um manual que eu posso manusear do jeito que eu quiser, não ela mesmo se interpreta e eu tenho que ter dedicação para que as dúvidas não cheguem para o meu coração e gere desconforto na minha caminhada da fé e a gente tem mania de receber qualquer coisa que é nos dado esses dias eu usei um exemplo que não me lembro mas eu usei esse exemplo e falando que o pessoal estava ouvindo o camarada falar aquela asneira e o povo dando glória a Deus ah, lembrei que tem um certo pregador aí que estava pregando numa vigília e ele dizendo que Paulo a dificuldade de Paulo é porque ele tinha pecado com irmãs e aí ele não podia confessar porque a igreja não ia entender ele e que o Paulo era homem sujeito às mesmas é claro que era homem sujeito às mesmas fraquezas mas era um homem santo de Deus gente aí o cara inventa uma história aí faz ela muito bem montada e aí os camaradas dando glória a Deus ainda falando de língua estranha língua estranha e glória a Deus não ratifica verdades não confirma verdades viu verdade é confirmada pelas escrituras pela palavra de Deus e quando a gente se converte legitimamente quando a gente é mudado de verdade pelo Espírito Santo nós não temos nenhuma dificuldade de ouvir a palavra e praticar esta palavra muitas vezes nós rejeitamos a palavra porque nós não aceitamos mudar ou fazer aquilo que a palavra determina por isso que muitas seitas hoje existem e elas usam a palavra para dizer que estão certos é muito importante por isso que a coisa mais importante na vida do cristão é ser cheio do Espírito Santo e ser cheio mesmo não é primeiro falar em línguas estranhas não é viver para a glória de Deus ser cheio de Deus mesmo convívio eu lembro que eu ouvia na época quando Deus me converteu me converteu na presbiteriana tradicional e eu ouvia reverendo José Silva falando sobre coisas maravilhosas aquilo ardia meu coração entrava para dentro de mim fazia um rebuliço santo de Deus abençoado dentro de mim para servir ao Senhor mas quando eu ouvia falar que o indivíduo era predestinado meu coração fechava novo convertido novíssimo convertido um mês dois meses convertido as outras palavras aqueciam minha alma mas quando falava que o indivíduo era predestinado eu ficava dentro de mim não conversava com ninguém não discutia escolheu ninguém e falava mas não pode será que Deus escolhe uns para os céus e outros para o inferno não pode aquilo não entrava e a Bíblia diz que nós temos a unção do santo e sabemos tudo a gente precisa estudar para ter argumentos e entender claramente mas quando o seu coração é puro e você é de Deus aquilo que não é de Deus acaba fechando o nosso coração então se o coração está puro se não está puro toda vez que eu for de certa forma confrontado na palavra eu vou rejeitar aquilo porque o coração não aceita e não está ali entenderam sim ou não quando estudamos a teologia da palavra de Deus que é a bibliologia diga bibliologia estamos criando raízes profundas para afirmar e alimentar tudo aquilo que cremos a respeito de Deus e de seu relacionamento com a sua criação porque Deus é imanente e transcendente ele está longe no seu trono e está dentro de nós e está perto de nós com a sua presença e está preocupado conosco a bibliologia pode ser determinada para a fé de uma pessoa pode ser determinante para a fé de uma pessoa pois toda escute isso toda negação ou modificação de uma doutrina bíblica implica uma posição contrária aquilo que é revelado pelas escrituras assim o problema de um ateu por exemplo é tanto teológico porque tem uma posição contrária à existência de Deus como bibliológico porque não crê na veracidade daquilo que as escrituras revelam de Deus quando eu creio contrário às escrituras eu estou me rebelando contra Deus por exemplo a bíblia diz aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia a bíblia diz que quando eu reparo os meus erros sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado sim ou não então a pessoa vem conversa com seu líder trabalha tudo aquilo é orado e tal não sei o que a pessoa mas eu não creio que Deus me perdoou como assim a bíblia diz que se você fez isso e se arrependeu o sangue de Jesus já te lavou você tem que tomar aquilo como posse para a sua vida você tem que receber a palavra com fé Deus disse eu creio isso me basta você tem que tomar entende? sabe porque nós aceitamos a Jesus? porque fomos convencidos que se o fizéssemos ele nos perdoaria salvaria e viria para nós e nos prepararia para o céu nós temos que crer a bíblia diz se com a tua boca creres em Jesus e com o teu coração se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo eu confio em Deus pelas escrituras pela palavra de Deus tem muita gente que crê em palavras contrárias com a facilidade enorme mas tem dificuldade de crer na palavra de Deus creia na palavra de Deus pastor mas eu sou tão sujo tão suja que eu acho que Deus não tem nada mais a ver comigo então o que você está fazendo aqui? você está aqui na igreja porque Deus tem algo a ver com você a igreja só entra quem Deus traz quem Deus abre porta você está aqui dentro porque Deus quer uma obra especial com você por que o senhor fala isso? porque João 6,44 diz que ninguém vai ao filho se não pelo pai se o pai não o trouxer e 14,6 diz que ninguém vai ao pai se não pelo filho então nós estamos aqui por causa do pai e por causa do filho estamos aqui para Deus pastor mas a minha vida pare de olhar assim olhe para as escrituras santifique sua vida busque a Deus se encha de Deus deixa ele te abençoar escrever sua história ou você acha que nós estamos aqui porque somos bons demais irmãos eu ouso afirmar que aqui está os piores só que Deus nos lavou Deus nos santificou Deus nos limpou nos transformou a gente não continuou naquela vida não Deus nos fez nascer de novo ninguém está aqui porque é bom demais não estamos aqui porque era ruim demais você lembra da vida pregressa hoje lavados remidos santificados amém certamente o leitor e o estudante da bíblia se defrontarão com algumas passagens difíceis mas nem por isso sua fé precisa ser abalada se esta repousa sobre uma bibliologia correta portanto quando algum ensino ou fato bíblico gerar uma dificuldade seja por dúvida pessoal ou por questionamentos externos no caso dos descrentes dos céticos dos críticos da filosofia e da educação secular precisamos lembrar daquilo que já temos estudado acerca da bíblia ao longo deste quadrimestre isto é depositar nossa fé na inspiração infalibilidade inerrância e unidade da palavra de Deus todas essas lições que nós estamos tendo nestas manhãs de escola bíblica deste quadrimestre está revelando um Deus interessado em nós e com a sua palavra nos mostrando como viver para a glória dele lembre das escrituras e coloque elas acima de tudo porque ela é a palavra de Deus toda a escritura ok então alguns cuidados para não pensar que a bíblia está errada que ela contenha erros primeiro cuidado ter cuidado com a interpretação peraí quando você interpretar algo que aparentemente o caráter de Deus foi colocado à prova volte lá e veja mais um pouquinho profundamente porque o caráter de nosso Deus é intocável sempre que você ler a bíblia lembre que Deus é santo é puro e verdadeiro estudar o que ajuda muito o contexto da palavra tem gente que pega um texto fora do texto e inventa um pretexto o contexto é muito importante você está lendo um versículo interpretando ele de imediato mas leia o contexto antes e depois do versículo para você ver se realmente o escritor está querendo falar daquela forma é importantíssimo e também a teologia sistemática você por exemplo se naquele versículo fala sobre santidade você analisar que palavra santidade está sendo usada ali e quando ela foi usada em outros lugares qual que era a intenção dela entende? está difícil ou está fácil? certeza? não estou complicando não estou simplificando ok? estou falando da maneira mais tranquila então outra coisa entender o objetivo com que o livro foi escrito esse livro aqui foi escrito para quem? por quê? qual era a intenção? isso chama pano de fundo saber o que estava acontecendo na época o fundo histórico por que que foi feito daquela forma? e uma bíblia muito boa para você ter um panorama do livro antes de ler é a bíblia pentecostal não é a bíblia do pregador pentecostal é a bíblia de estudo pentecostal essa bíblia ela tem um panorama muito mais completo que as outras antes de cada livro que você vai ler você vai ler a primeira carta de Pedro então você leia esse panorâmica esse panorama ali para você entender por que que Pedro escreveu o que que estava acontecendo naquela época e você vai entender melhor aquele livro ok? yes? todo mundo fala inglês lembrar que a bíblia é harmônica e pesquisar pesquisar mergulhar procurar entender claramente ok? então é por isso que nós lemos aí em 1 Pedro 1,21 nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo quem falou? os homens santos não é? então ele vai falar o que? na linguagem dele já viu aquele negócio meus queridos irmãos que a doce paz esteja no seu coração estou aqui nesta manhã consternado pela presença maravilhosa bendita de Deus porque aí chegou outro irmãozinho aqui irmãos paz senhor aí os camaradas ouvem o da voz grossa mas não ouvem o paz senhor e todos sendo de Deus tem uma palavra de Deus para nós então teve pessoas aqui que usaram o grego coine e palavras no novo testamento mais simples outros como no caso doutor Lucas o grego clássico com palavras bem colocadas mas todos são homens de Deus que falaram inspirados por Deus e nós temos que aprender a ouvir os irmãos entre aspas mais humildes porque entre aspas porque a humildade não se mede pela palavra da pessoa pelo jeito que ela fala se ela fala bem se ela fala não é um estado de espírito é uma forma de conduta de vida mas nós temos que ouvir eu sempre cito aqui o pastor Joaquim Domingos de Almeida amém do bigodinho ele tem umas palavras por quê? porque a formação dele irmãos não é como a formação de alguns irmãos que aqui estão mas ele chega aqui e a palavra é revelada e Deus usa ele então não tenha vergonha de ser como você é você é um instrumento de Deus e Deus te usa da sua forma ok? e todos estes sendo de Deus vão falar inspirados por Deus ok? então quando você for ler a Bíblia já que a escritura é inspirada pelo Espírito Santo peça ao Espírito Santo para abrir os olhos do entendimento seu ok? há duas duas coisas que podem acontecer com os pregadores chegar aqui arrumar uma palavra da internet aí ele fica assim então e aí porque ele está tentando lembrar o que ele leu e e e aí como é o nome do irmão o 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 ele ele pegou ele ele decorou uma palavra agora chega um irmão aqui para pregar revelado por Deus convicção é outra as palavras são diretas são faladas e ela toca na alma da pessoa tem palavra que é bonita ao ser pregado a gente acha impactante até mas não atinge a alma palavra que atinge a alma é a palavra de um homem uma mulher uma pessoa de Deus que pagou o preço recebeu de Deus e chega aqui e anuncia sendo com o português correto ou não mas prega o que Deus revelou é por isso nossa marca de pentecostalismo é por aí Deus usa quem ele quer do jeito que quiser mas então vamos considerar algumas dificuldades aqui nesta manhã claro que tem outras diversas que podem estar por aí primeiro a dificuldade o que? científica uma primeira coisa que nós temos que saber sobre a Bíblia e a ciência é que elas não se contradizem não foram feitas para tratar uma com a outra quando Deus escreveu a Bíblia sagrada quando ele traz a nós essa palavra ele não está com o interesse de provar que ele é a verdade não ele já é a verdade ele está com o interesse de trazer a nós o que nós precisamos a Bíblia é condensada é resumida imagine se a Bíblia fosse constar tudo por exemplo uma das adiantando aqui uma das dificuldades da Bíblia é se eu posso ou não beber vinho quando eu digo dificuldade é porque eu estou falando de pessoas que tanto defendem que podem quanto outras que defendem que não podem ou e nós a palavra na maioria das vezes para vinho aí o camarada que gosta de beber um vinho se você escrever que não pode ele te machuca o crente xinga briga diz que está ensinando coisa errada que é a Babilônia e aí vai um punhado de gente atrás mas se a gente estudar um pouco acuradamente nós que sabemos que Deus nos libertou a gente não crê que Deus mandou pegar de volta um pouquinho não e a palavra na Bíblia para suco de uva e para vinho fermentado é a mesma tanto fermentado quanto não embriagante como não e aí o vinho novo era aquele vinho que era feito na hora da uva fresca que não fermentava aí eles querem pegar aquela festa e falar que Jesus deu mais 350 litros de vinho com teor alcoólico sendo que o cabrafulé é vinho novo vinho novo para o judeu é o vinho que foi feito na hora pela uva sem fermentação mas aí vem pessoas destratando as outras de forma terrível aí fala sobre o Paulo falar para o Timóteo beber o vinho com água só que na verdade eu estive investigando um pouco mais sobre aquilo o vinho era colocado na água irmãos é porque as águas na época elas tinham algumas misturas elas é as águas não eram tão puras e o vinho era para justamente purificar a água e aí mas aí quem gosta de beber vai procurar um punhado de texto para querer defender a sua bebida aqui no caso são dificuldades científicas o propósito de Deus irmãos nunca foi mais uma vez dizendo provar as coisas para nós mas revelar as coisas para nós então você vai pegar o livro do Gênesis Bereshit no hebraico no grego é Ginesis uma coisa assim você vai pegar o livro do Gênesis Deus não está preocupado em Gênesis e provar que o homem realmente que a mulher realmente poderia ser feita da costela do homem não Deus está dizendo o que ele fez porque Bereshit é princípio é início Deus está querendo simplesmente revelar como foram as origens aí vem os camaradas da ciência é interessante que uma coisa boa de se saber da ciência irmão é que a ciência nunca tem uma revelação absoluta para nós sempre ela está sendo mudada eu costumo falar muito sobre o átomo que era considerada a menor partícula e hoje então o método científico por exemplo quando você tem que provar alguma coisa ela você tem que estudar o fenômeno daquela coisa ou seja o que está acontecendo com aquela coisa e ver e observar em laboratório se aquelas coisas se repetem se elas se repetem então é comprovado cientificamente por exemplo num laboratório tem um exemplo aqui você pode estudar a água sendo transformada do estado líquido para o gasoso e vai se repetir do mesmo jeito vai ou não vai você começa o fenômeno põe ela a ferver que um pouco vai evaporando não é e também do método líquido líquido para o para o sólido e a coisa se repete igualmente sim ou não agora tem coisa que não tem como como você vai fazer isso na ciência como você vai medir isso certas coisas na bíblia então eu não tenho que preocupar irmãos se isso é provado ou não cientificamente pela fé nós cremos e eu nem acho que eu nem posso dizer que creio eu posso dizer que sei que foi Deus que fez ok por isso tem algumas coisas por exemplo compreender que esse método não pode ser aplicado a fatos históricos mas tem como comprovar que fatos históricos foram legítimos com algumas coisas em 1948 foi descoberto lá em Cunhã os escritos do mar morto eu fui lá duas vezes tem as cavernas assim eu tirei até uma foto apontando para onde achar os vasos que conservaram os escritos textos de Isaías e outros tantos textos a partir dali foram provadas muitas coisas biblicamente porque historicamente foi confirmado ter outros textos que não tinha a data que tinha os escritos que foram achados outra coisa por exemplo a prova da ressurreição de Jesus que é histórica como uma das mais fortes como que alguém prega uma mentira se os discípulos estavam dizendo que viram Jesus ressuscitado e isto era uma mentira como que alguém morreria pela mentira porque a maioria dos discípulos aceitaram ir para as fornalhas para as fogueiras para serem comidos pelos leões massacrados por diversas formas e eles iriam se fosse uma mentira iriam sim ou não não então já é um fato histórico comprovado também que Jesus ressuscitou e também a história de Jesus ela foi escrita em torno de 40 30, 40 depois que ele que ele morreu já começou a se escrever Alexandre o Grande 300 a 400 anos depois que ele existiu começou a se escrever a história de Alexandre o Grande que é aceito por todos hoje a história de Alexandre o Grande e porque que a de Jesus com 30 anos só após não poderia ser e outras coisas mais a arqueologia a arqueologia cada dia que se acha alguma coisa se descobre que a Bíblia é a verdade cada coisa que descobre olha aqui de que época é é da época de Salomão o que que está escrito aí isso e isso isso está na Bíblia no livro tal falando sobre tal outra coisa fundamental como que você vai dividir a história de todo o mundo praticamente como antes de Cristo e depois de Cristo não existiria parece hoje aquele pessoal daquele partido que a maioria está preso e o povo dizendo que eles são inocentes é uma coisa absurda entendeu sim ou não ah quando você vai lá em Jerusalém que alguns irmãos aqui conseguiram também que foi muito bom você vê né irmão Cromar maçônio irmão Favarão quem mais aqui foi o Abia o Elias quem mais o Divino quem mais você vai ver lá irmãos os camaradas os guias turísticos lá a gente entra em cada lugar tudo confirma nós fomos na casa de Davi porque que ele viu Batseba tinha um vale assim na frente da casa de Davi e a casa de Davi na altura e as outras casas tudo embaixo dá pra ver tudo e cada coisa confirmando a palavra de Deus e eu não precisava que nada confirmasse a palavra de Deus porque eu creio no Deus pela sua palavra e acabou mas quando você vai pra arqueologia ela está confirmando a palavra de Deus já viu quando eles inventam história foi achado o túmulo de Jesus a ossada do túmulo de Jesus é não gente foi não porque a Bíblia é a verdade de Deus lembrar que Deus está acima das leis naturais criadas Deus não precisa do fenômeno científico pra agir a previsão na época de Elias era não vai chover três anos e meio tudo lascado tudo cortado o terreno tava tudo tudo como que fala rachado revirado seca total Elias falou vai lá avisar acaba que vai chover o contrário do que a meteorologia da época dizia aconteceu porque derramou uma chuva torrencial Deus não precisa de nuvens pra fazer chover quando você vê Deus tirando da rocha água Deus Deus não precisa de que onde que tava esse lençol de água e um camarada chega e ordena a rocha e a água aparece como assim e lá tem todos os lugares marcados onde aproximadamente aconteceu cada coisa pra glória de Deus aleluia e aí vem a questão do livro do Gênesis Deus consegue objetivamente falar da criação em dois capítulos como que alguém vai e ele fala aí vem a questão do livro do Gênesis que há uma discussão teológica muito grande sobre quantos anos tem a terra milhões de anos ou milhares de anos conforme a Bíblia diz esse dia que a Bíblia fala no Gênesis é um dia de 24 horas ou é um dia de milhões de anos aí tem aqueles que defendem um dia de milhões de anos só que não porque a Bíblia diz que fala a Bíblia diz assim houve tarde e manhã o primeiro dia o segundo dia o terceiro dia o que é que se pode entender na Bíblia a respeito disso Bereshit Bará Elohim no princípio criou Deus aí diz os céus e a terra versículo primeiro aí o versículo dois a terra era sem forma e vazia também pode ter uma lacuna entre um e outro porque depois de dizer que a terra era sem forma e vazia que vai começar a criação e aí é entendimento para tudo quanto é lado porque que esse dia de Gênesis é um dia de 24 horas aproximadamente eu digo aproximadamente só porque na época ainda não media essa questão de quantas horas no dia por quê porque lá abre lá Êxodo 20 Êxodo segundo livro da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento Êxodo 20 quem está gostando? certeza? 9 Êxodo 20 9 a seguir olha o que Deus fala seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho nem tu nem o teu filho nem a tua filha nem o teu servo nem a tua serva nem o teu animal nem o forasteiro das suas portas para dentro porque ele em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou o que que ele está revelando para nós aqui? que ele fez a terra em seis dias da nossa semana sim ou não? não está claro? a palavra para dia aqui no hebraico é Yom 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 que é o dia toda vez que essa palavra é usada na Bíblia está falando de dias de 24 horas então não há como questionar essa questão ah mas a ciência aí que vem a coisa a ciência vai mudar quando? porque ela não tem uma verdade absoluta questão do carbono carbono que usa carbono 14 né que usa para medir idade também se você ouvir Adalto Lourenço que é um cientista que fala sobre a questão da ciência e ele começa a buscar respostas científicas para a Bíblia não com o interesse de provar que a Bíblia é verdade porque ele é um cristão e sabe que a Bíblia é verdade mas para elucidar para esclarecer a nós coisas profundas que Deus fez e que a ciência comprova amém então a verdade sobre as origens é o interesse de Deus com o livro do Gênesis ele não quer provar olha vocês vão ver que se vocês fizerem o método tal e usar a coisa tal vocês vão descobrir que dá para fazer uma clonagem que eu estou certo quando eu fiz a Eva da costela do homem que hoje dá para fazer sim ou não mas não era um conto de carochinha para a ciência antigamente então Deus não está preocupado em falar que ele está dizendo verdade ele está trazendo as verdades para nós sobre a questão do êxodo mar vermelho né alguns escritos mar de junco mas quando você vai lá no mar vermelho irmãos você vê algumas informações do local por que que aquele mar ficava vermelho uma das coisas é são as montanhas de Hebron que durante a tarde elas ficam vermelhas e refletem no mar por isso era chamado de mar vermelho e outras coisas mais aí uns querendo dizer como que Deus abriria o mar outros falando não mas Deus abriu o mar onde a distância era pequena por isso o povo passou a pé de enxuto porque a distância de cruzar o mar naquele lugar era muito pequena lá no canal de Suez lá pertinho aí irmãos aí o milagre ficou grande demais porque Deus matou o faraó e todos os seus cavaleiros matou os cavaleiros de faraó todos afogados aí fica inventando história a respeito de entender a Bíblia quando você ver alguém olhando para a Bíblia e duvidando das coisas da Bíblia é porque ainda não nasceu de novo porque a Bíblia é a verdade e pronto se você for lá o provável lugar onde passou o povo na verdade quando fomos dava em torno de 17 quilômetros então dava para passar tranquilamente e dava para afogar a turma toda e a Bíblia diz que há uma parede da direita e outra parede da esquerda quando o povo passou a pés enxutos a Bíblia diz que houve um forte vento durante a noite e por causa disso quando amanheceu ou estava amanhecer o mar estava aberto como um grande portão para que o povo passasse a pés enxutos então são coisas que aparentemente eles rumam às vezes fazer teologia irmãos é muito necessário mas mais necessário que isso é saber com quem você faz tem uns professores que desviam muita gente eu conheço pessoas desviadas da verdade porque foram fazer teologia coisa que se deve porém com professores que não são nascidos de novo hoje como eu já disse outras vezes existem muitos professores tentando provar eu digo tentando porque eles nunca vão conseguir me provar essa verdade para muitos já é uma verdade que não existe inferno se não existe inferno Jesus não veio porque Jesus veio para nos livrar da ira futura é igual o camarada que se dizia evangélico da época que eu frequentava a presbiteriana no início da fé tinha um camarada lá que se dizia evangélico aí ele converteu o espiritismo aí eu disse assim rapaz como é que você faz um negócio desse novo convertido é bruto rapaz como é que você tem coragem de deixar Jesus não deixei Jesus não é que eu não creio num Deus que não seja amor Deus não tem ninguém para levar para o inferno porque Deus é amor eu não creio em condenação e foi falando eu falei você tem dois filhos não tem um até um filho dele era deficiente ele falou tem então se chegar um ladrão na sua casa com metralhadora olhar para os seus dois filhos e metralhar eles matar eles começam a rir na sua cara e esses camaradas depois suicidarem eles vão para onde? para o inferno agora eles vão para o inferno né mas antes ninguém vai para o inferno você falou que não tinha inferno Deus é justiça ele é tão justiça que sabe da condenação e trouxe Jesus como nosso salvador e a nossa responsabilidade é servir o Senhor de todo o nosso coração amém está gostando? a questão do Jonas mas será pastor que a baleia primeiro o texto não diz baleia ele diz gadol esqueci como que fala peixe em hebraico gadol é grande grande peixe a bíblia não diz que foi uma baleia fala que foi um grande peixe nos textos originais o milagre aqui foram três dias porque existem eu anotei aqui na página 4562 da enciclopédia de Champlin eu tenho as duas que é uma bênção James Bartley em 1891 do almirantado britânico foi engolido por um grande peixe de manhã e quando foi a tardinha conseguiram pregar um peixe grande e começaram a cortar aquele peixe 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 até que a noite depois de uma exaustiva ação chegaram ao estômago do grande peixe e acharam James Bartley lá dentro ainda gemendo ainda com vida e durante duas semanas ele foi passando para restaurar sua memória sua vida e depois de alguns meses ele voltou ao normal isso aqui já aconteceu agora se ele ficou um dia todo Jonas não pode ficar três dias e Deus dando a graça para ele a enciclopédia de Champlin do antigo testamento na página 4562 então muitas pessoas olham para a bíblia e quando veem uma coisa que é diferente sobrenatural ou seja está acima do natural aí não creio aí que está me revelando o meu Deus porque o meu Deus é do sobrenatural o poder do meu Deus é igual a questão irmãos por exemplo esses dias últimos vão surgir muitas dúvidas a respeito de muita coisa e fiquem espertos porque a evolução da ciência do conhecimento vai prejudicar vai ajudar e vai prejudicar por exemplo o galo cantou ou não? o galo cantou ou não? cantou ou não? quem está falando não aí? o Juliano ou não? falando grosso rapaz fala no normal nós não podemos provar que o galo cantou Juliano e nem que não cantou porque na época tinha as quatro trombetas ou três dependendo das vigílias não é? das vigílias das das noites que eram contadas de três em três horas na romana de duas e vai é um pano pra mano mas aí Jesus falou assim nesta noite antes que o galo cante três vezes me negarás aí o Marcos se não me engano fala antes que o galo cante duas vezes três vezes me negarás aí dá a questão para uma trombeta que era tocada na da segunda para a terceira vigília da noite aproximadamente isso que a trombeta era chamada de trombeta do galo por isso que antes que o galo cante antes que a trombeta soe e pelos originais outra coisa não se aceitava o Talmud fala sobre isso que em Jerusalém tivesse galinha galo por causa do lugar considerado santo e a galinha o galo não era considerado santo por isso como que o galo iria cantar mas pra mim eu não tenho dificuldade nenhuma se o galo cantar pra Pedro o milagre fica maior ou não ele ouvir o galo cantar ou não o milagre fica maior não mas nessa redondeza não tem galo então fique esperto porque Deus está falando então se foi trombeta ou se foi o galo a preocupação minha não é com isso o problema é que a igreja de hoje preocupa com esses detalhes a igreja tem que preocupar é porque que houve o barulho e porque é que Pedro foi acordado despertado ele estava errado ele estava negando Jesus ele estava saindo da presença de Deus e a nossa ênfase não é se foi trombeta ou galo a nossa ênfase é não negue Jesus Cristo mas aí a igreja começa a brigar por essas questões teológicas e o nosso propósito não é esse nossa proposta é servir a Deus com o coração puro e chegar no céu para chegar no céu o que está na Bíblia que você entende já é o bastante quem é que sabe que para chegar no céu tem que ser santo quem é que sabe que só por Jesus e aí vai coisas simples amém ok até aqui está pesado ou está tranquilo hã tranquilo 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 isso fala Juliano não, não fala não espera aí dificuldade nós vamos entrar aqui nas dificuldades morais que é outra coisa que pode acontecer quando lemos Juliano quando lemos a Bíblia as dificuldades morais fica aí com a Bíblia com a revista aberta sim padre senhor eu estava conversando com uma pessoa tem uns personagens da Bíblia que eu admiro muito é Elias quando eu vi o senhor pregar aqui a mensagem eu sempre peço a Deus sim que eu queria ser igual a Elias no sentido de se virar a Deus né é um dos que eu sempre cito em oração é o nome de Elias aí eu estava conversando com uma pessoa falando sobre a Bíblia falando sobre Elias né aí lá no Monte Carmelo e tal aí aí entrou naquela questão de Jonas do peixe aí a pessoa falando na Bíblia tudo está escrito é verdade né aí eu falei só a Bíblia fala que o grande peixe engoliu Jonas mas se a Bíblia também dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe eu acreditava porque está escrito nela então eu não tenho dúvida da Bíblia ela fala que o grande peixe engoliu Jonas mas se faça o contrário eu acreditava também que é o grande Jonas que tinha engolido o grande peixe é isso aí eu não tenho dificuldade de acreditar no que a Bíblia fala não e quanto mais sobrenatural for melhor para glorificar Deus é igual quando a gente vai em Israel e tem lá uma metodologia de defesa de Jacó que Jacó na verdade ele não foi suplantador que Jacó ele usou de sabedoria falei não eu não acredito dessa forma não Jacó não mas como que Deus iria falei para mim aí que eu vejo Deus um homem suplantador enganador e está claro que ele foi suplantador porque enganou o pai ele enganou o tio ele enganou um punhado de gente né e aí Deus transforma ele no Valdejabó que esse é o Deus que eu sirvo Deus que pega a pessoa que não vale nada e transforma ele eu não preciso ficar falando que Jacó foi honesto que é honesto tendo feito o que ele fez irmão o direito de primogenitura era do Exaú aí ele vai e faz aquela negociata toda com Exaú para que num prato de guisado ele ganhasse a primogenitura Exaú errou errou de vender de tal maneira tão feia que Hebreus 12 15 16 a seguir vai falar sobre ou é 14 vai falar sobre a questão do Exaú com lágrimas buscar arrependimento e não conseguir porque ele foi profanou ele profanou absurdo e aí se ele profanou quanto mais quem vendeu aquilo que fez profanar você acha que eu estou isento tendo induzido você a profanar as coisas santas jamais mas Jacó foi transformado não Jacó era inteligente não vem me ensinar essa inteligência que eu não quero inteligência para enganar pessoas ela é maligna e eu sou inteligente em Cristo você também é em Cristo para saber que eu não preciso de fazer nada no sentido de uma mãozinha para Deus cumprir promessas na minha vida não o que eu preciso fazer é ser honesto ser santo ser de Deus pagar o preço da caminhada ninguém ajuda Deus dessa forma amém então tá bom é dificuldades morais por exemplo como que Deus manda matar gente não tem essas questões também é Yavé Tzavaote diga isso Tzá só que você fala mais rápido Tzá Tzavaote tem gente que lê lá Yavé Tzavaote não é assim ou seja Senhor dos exércitos ele é um Deus de guerra e Deus manda matar e a moral como que Deus manda matar primeira coisa que você tem que saber os atributos os atributos de Deus como amor bondade misericórdia e longa-animidade são eternos eles não fogem de Deus são permanentes e são eternos e Deus tem um atributo amor e Deus é amor segunda Deus é imutável e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo ele é o mesmo ontem hoje e o será eternamente outra coisa Deus sendo santo e perfeito possui a perfeita justiça e a perfeita bondade ao mesmo tempo Deus é a mesma coisa toda hora e ao mesmo tempo entende sim ou não então quando Deus manda destruir Jericó ele não está sendo injusto ele está agindo com a reta justiça e ele avisou que se deveria guardar os estatutos dele Levítico 18 19 a 26 Levítico 18 e 19 é o código de santidade do antigo testamento não faça isso não faça aquilo porque se fizer certamente morrerá você vai colher daquilo que você fizer e Deus olha do céu o homem sabendo disso ainda faz e a reta justiça manda destruir então eu posso matar pastor não Deus está no trono é soberano o que vem dele é reta justiça mas a mim ele diz não matarás ou seja quando depender de mim quando depender das minhas decisões não faça nós estamos falando de antigo testamento hoje nós estamos na graça entendido sim ou não olha B Deus deu a esses habitantes um tempo de quatro gerações para se arrepender Deus falou com Abraão e fez aquela aliança com Abraão em Gênesis 15 aquela que reparte os animais uma tocha de fogo aparece no meio eu sou o teu Deus que te escolhi te chamei e tal e uma aliança e aí a tua geração vai passar quatro gerações lá no Egito depois eu vou trazer para a Terra Santa vai ser provado vai ser testado então Deus avisa tudo antes Deus nos avisa que quem não perdoa não vai para o céu e aí quem não perdoa de jeito nenhum e for para o inferno a culpa é de Deus Deus nos avisa que a nossa vida espiritual ela tem que estar acima de qualquer coisa e aí quem não faz isso tivemos aqui uma reunião de obreiros com a vigília maravilhosa oramos pouco e consertamos muito foi uma benção mas Deus vai cobrar de nós aquilo que ele nos chamou para fazer e não fizemos nós temos que entender isso por isso que a minha responsabilidade tem que me levantar e me colocar marchando fazendo a vontade estão entendendo sim ou não Israel rodeou Jericó por sete dias só Raab creu se arrependeu e foi salvo com sua família ou seja quem recebeu a palavra recebeu a justiça de Deus salvou é simples assim a vida toda irmão Deus fala a gente recebe pratica e ele justifica assim como Sodoma e Gomorra Jericó não se arrependerá ou não se arrependeria de sua contaminação o justo Ló estava em Sodoma e Gomorra na região de Admar Zéboim Zélar aquela região toda a Bíblia diz da alma do justo Ló então a Bíblia está dizendo que havia um justo ali aquele justo com certeza a palavra de Deus mas houve arrependimento houve arrependimento Sodoma e Gomorra e a cidade então houve diga onde não arrependimento a destruição vem Josué e seu exército agiram conforme a ordem do justo juiz Deus para executar juízo sobre os pecados outra coisa que nós temos que entender se estas pessoas não fossem destruídas hoje não existiria nada que é justo na terra se os amalequitas não fossem destruídos hoje não existiria nada que é justo na terra porque eles estavam enchendo terra a terra de um mundo de iniquidade quando Deus enviou o dilúvio que matou de crianças a adultos porque isso foi feito porque toda aquela geração estava corrompida matava o pai morria o pai que estava lá um assassino se matasse só o pai a criança viria e se tornava como pai se você e eu estamos aqui hoje é porque Deus é justo e porque houve destruição nestas épocas para nós hoje parece uma coisa meio forte mas para um Deus que está no trono e não quer a destruição do seu povo parece muito justo Deus e a guerra então nós já falamos um pouco devido ao pecado a paz somente é estabelecida mediante o combate ao mal Deus nunca conduziu uma guerra por motivos e métodos errados Deus certa vez não aprovou algumas guerras liberadas ou lideradas pelo rei Davi por isso que Davi perdeu Deus usou a guerra para punir tanto o pecado dos povos como do seu próprio povo Israel Deus é justo mesmo no meio do meu povo vai destruir também os inimigos por sua arrogância e falta de temor não se arrependiam e tentavam resistir a Deus e queriam que os deuses deles ainda fossem maiores que o Deus que fez os céus e a terra então Deus é justo é por isso que nas igrejas nós temos que pregar esse Deus que mata também o povo está tão lerdo para servir a Deus vai na igreja o dia que quer frequenta a escola bíblica se quiser o culto de ensino o culto de não sei o que passa uma semana sem ir na igreja e ainda chega na igreja cobrando de Deus ei irmão tem misericórdia da sua vida abra Deuteronômio 32 39 por favor Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia sagrada no Antigo Testamento Deuteronômio 32 39 glória a Jesus olha o que está escrito na palavra do nosso Senhor vede agora que eu sou essa quando você vê eu sou Deus falando de si eu sou aqui é o tetragrama e od vav revav é o tetragrama do nome de Deus em hebraico que quer dizer eu sou o que era eu sou o que sou e eu sou o que serei eu já estou lá na frente e aí dizendo aqui Deus é 39 veja agora que eu sou eu somente e mais nenhum Deus além de mim eu mato e eu faço viver eu firo e eu saro e não há quem possa livrar alguém da minha mão tenha temor de Deus não brinque com servir a Deus seja alguém que treme da presença de Deus por isso que nós vamos lá Hebreus capítulo 2 mais lá frente aos Hebreus abram lá por favor capítulo 2 cadê o barulho da Bíblia capítulo 2 conseguiu colocar a capa do manual eu nem observei eu nem observei colocou capítulo 2 carta do escritor aos Hebreus por que a gente fala do escritor é porque ninguém sabe o nome do escritor tem-se feito conjecturas a respeito se foi Paulo de fato se foi Barnabé se foi Apolo e outros olha o que está escrito por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas para que delas só os crentes que querem morar no céu e tem temor de Deus para que delas jamais de maneira nenhuma nos desviemos se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo falando da lei como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi nos depois confirmada pelos que a ouviram dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios de vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade o Deus do Antigo Testamento irmão fica pior no novo se nós negligenciarmos tão grande salvação entendeu então diga para o seu irmão tenhamos temor e tremor agora vamos para as discrepâncias outra categoria de dificuldade bíblica é aquela que envolve discrepâncias ou aparentes erros e contradições quando alguns textos são comparados com outros por exemplo dados mencionados e omitidos pelos evangelhos algumas diferenças de números e datas citações incompletas do Antigo pelo Novo Testamento e casos bem particulares nesses casos torna-se necessário primeiro o cuidadoso uso dos princípios de interpretação bíblica que nós vimos nas lições 4 e 5 segundo o estudo do contexto da passagem terceiro entender o propósito do autor bíblico e como a passagem se encaixa no tema do livro quarto lembrar que a bíblia toda possui uma harmonia e unidade quinto consultar alguma fonte de pesquisa como dicionários ou comentários bíblias e bíblias comentários bíblicos e bíblias de estudo por isso que eu trouxe esse aqui para você ter uma indicação muito boa da editora Mundo Cristão então algumas aparentes contradições porque a bíblia não se contradiz diga a bíblia não se contradiz é uma afirmação Mateus 28 5 mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse não tem mais João 20 versículo 2 diz que são dois anjos e Mateus fala que um anjo não há contradição nenhuma aqui por exemplo vou levantar aqui um exemplo fazer uma analogia aqui um exemplo Rubens fica sobre os pés e João Carlos fica sobre os pés irmãos vamos supor que não tem mais ninguém aqui somente eu e esses dois irmãos eu estava na igreja e dentro daquela igreja eu conversei com um homem chamado Rubens e aquele homem disse que ele pensava na fé mas que estava em dúvida a respeito aí vem aqui o Edson Favaron irmãos eu estava na igreja no mesmo dia na mesma hora na mesma situação ele revela no contexto da sua linguagem do seu diálogo seu texto e ele fala eu estava na igreja e eu indaguei a respeito da fé com um homem chamado Rubens Brandão e um outro chamado João Carlos há contradição o que que fez o que que aconteceu eu falei apenas de um dos dois e o Edson falou dos dois é isso pronto obrigado entendeu sim ou não outra coisa que é uma aparente contradição Jericó a Bíblia diz que o cego estava uns falam na entrada um texto fala na entrada e o outro fala na saída peraí Zaqueu estava na entrada ou na saída? ele está respondendo no bicho jogando bicho é uma boa saída inteligente mas não é ainda isso porque a direção de Jesus era para a saída ou para a entrada o texto está dizendo o que que quer dizer ali? é porque existiam duas Jericós na época a Jericó antiga e a Jericó nova um dos evangelistas falou que ele estava na saída da Jericó antiga e o outro na entrada da nova a Bíblia você nunca vai achar uma contradição nela mas você tem que estudar para entender o que está sendo escrito entendeu? sim ou não? outra coisa é sobre essa questão de aparente discrepância a Bíblia diz que Deus não é homem para que se há e aí quando você vai ler o texto de Gênesis 6 do dilúvio você vai ler lá e Deus se arrependeu de ter feito homem Deus se arrepende ou não? mas a Bíblia está dizendo que ele se arrependeu eu tenho me arrependido de ter feito homem aí você vai lá no outro texto e diz e Deus diz eu não sou filho do homem para que eu possa me arrepender sim pastora não peraí então vamos terminar essa aqui primeiro peraí um pouquinho o que é irmão sabe o que é a aparente contradição lá se resolve aí vem aquela parte do original bíblico qual que é a palavra original que Deus usou naquele texto quando ele disse que se arrependeu qual que é a palavra que ele usou porque muitas palavras do hebraico nós não temos tradução para o nosso português a Bíblia é uma interpretação uma tradução a nossa Bíblia do hebraico do grego e muitas vezes você vai encontrar algumas poucas vezes o akádico o aramaico que foram línguas que foram escritas lá originais entenderam sim ou não sim ou não então pera só um pouquinho deixa eu concluir então o que que está acontecendo esse negócio que está solto ó então o que que está acontecendo aqui irmão só para eu concluir a palavra que Deus usou lá é não é que Deus se arrependeu a palavra ela é Deus se entristeceu então quando Deus olha a humanidade errante sem querer olhar para ele casavam aquela aquela humanidade materialista longe de Deus Deus entristece e aí vem o nome antropopatismo e antropomorfismo antropomorfismo a forma humana para Deus para que a gente entenda antropopatismo anatomia para que a gente entenda e Deus levantou a mão etc entende então Deus se entristeceu de ter feito homem por causa disso ele tomou uma decisão que ele já sabia há muito tempo que iria tomar destruir toda a humanidade e salvar uma família Noé e sua casa aí vem outra coisa preste atenção a justiça de Deus se Deus não faz isso a humanidade também não existiria porque o caminho que estava olha lá se Noé e família conseguissem prosseguir porque você vai ver que Noé vai errar de novo aliás os filhos vão errar Noé vai errar mas aquela maldição grossa ela já terá sido extirpada na terra agora sim pastor Ivanino paz do senhor irmãos o pastor uma dúvida que eu tenho com respeito ao recenseamento quando Davi fez segundo Samuel capítulo 24 diz que a ilha do senhor se tornou a exceder contra Israel e incitou a Davi contra eles dizendo vai te numera a Israel e a Judá está em segunda Samuel 24 e em primeira crônica 21 o recenseamento então já diz então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel isso aí é uma contradição? não é uma revelação Deus irmãos depois nas minúcias é melhor a gente falar em particular Deus está no trono diga isso quem comanda? quem está no controle de tudo quando Deus fala assim e um espírito mal da parte do senhor não quer dizer que Deus tem um espírito mal que ele está promovendo mal quer dizer que Deus está no trono e está permitindo aquilo e vai trabalhar em cima daquilo entendeu? então acima de qualquer coisa tudo isso é bom a gente guardar acima de qualquer coisa tudo que vem é da parte de Deus porque realmente ele é soberano é ele que está no trono e ninguém mais então quando Satanás está trabalhando contra a vida de Jó Deus está trabalhando com Jó ou não? Deus está trabalhando com Jó então ele poderia dizer assim o texto de Satanás poderia dizer assim ó eliminar Satanás e dizer assim e Deus trabalhou com Jó e Deus trabalhou a alma de Jó Deus trabalhou a família de Jó e Deus fez isso com Jó pronto apareceu o diabo aí agora e seria uma contradição? seria ou não? não agora o que Deus está fazendo e é por isso que a gente ama a Bíblia Deus conta a verdade entendeu? então um dos escritores que pode ser Gade que pode ser Samuel está falando de um ponto de vista e o outro escritor está falando de outro ponto de vista amém pastor Ivanildo? e qualquer outra dúvida a gente fala em particular tá? ok? acabou? pastor Raimundo não tinha levantado a mão? não então o que nós temos que fazer irmãos? analisar as aparentes contradições e achar as respostas porque todas elas têm diga todas elas têm respostas o cumprimento das escrituras Jesus citou a profecia com exatidão embora não a tenha citado completamente a profecia que nós vamos ler em Lucas 4 21 então passou Jesus dizer hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler o que é o contexto aqui? o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu aí Jesus omite parte dessa promessa que está escrito lá em Isaías quer dizer que Jesus errou? não ele só citou a parte que naquele dia estava se cumprindo a parte que iria se cumprir ele não citou porque senão ele teria que dizer hoje se cumpriu até a parte tal o que eu li e o que vai acontecer depois dessa parte ainda está para frente para vir acontecer entende? a preocupação de Deus com a Bíblia é trazer a revelação do que ele está fazendo e não provar e esmiuçar cada coisa você acha que Deus condena aquele que tem o vício do cigarro a perdição? sim ou não? então pode ter vício pode batizar com vício então condena ou não condena? porque com Deus é uma coisa ou outra não tem essa condena ou não? pode batizar fumando pode tomar a santa ceia fumando então condena mas está escrito na Bíblia não fumareis condena por que que Deus condena? porque ele liberta se ele liberta nós podemos alcançar Deus condena quem mexe com drogas condena porque quem mexe com drogas está destruindo o templo uma das respostas quem destruir o templo Deus o destruirá está condenado mas Deus liberta esse é o problema mas está escrito lá não fumarás maconha não cheirarás cocaína a Bíblia é um livro resumido por isso que uma das coisas que a gente tem que sempre pensar para responder coisas que a Bíblia não diz é todas as coisas me são mas todas as coisas me são listas mas não me deixarei dominar por nenhuma delas então aí vem também no contexto quer comais bebais ou façais qualquer outra coisa faça tudo então quando eu não tenho resposta na Bíblia direta eu tenho que perguntar se me convém e se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus se não como que eu vou saber que é para a glória de Deus ou não pastor se o que você está fazendo faz bem para você e para as pessoas é para a glória de Deus se o que você está fazendo não faz bem para você ou não faz bem para as pessoas ou não faz bem para você e também para as pessoas não é para a glória de Deus aí vem a pergunta irmãos quando você vai fazer algo que na Bíblia não fala olha para frente que a Bíblia não fale claramente pergunte faça perguntas é lícito aí vem logo a outra pergunta me convém me convém tomar um copo de vinho quantas pessoas começaram e se tornaram alcoólatras por causa de um copo de vinho o povo antigamente olha para frente o povo antigamente irmãos eles colocavam açúcar no vinho tomava e embriagava sim ou não então convém convém vestir uma roupa provocante onde os homens vão passar e ficar olhando convém os homens ficarem se insinuando para mulheres convém é por isso que o nascido de novo é puro de coração é limpo de coração o nascido de novo a preocupação dele é que na vida dele ele resplandeça Jesus Cristo é o que só um momentinho é o que Jesus faria no meu contexto de vida amém irmão pastor Raimundo rapidamente por favor a parte do senhor igreja alcoólico anônimo que é uma instituição considera alcoólico todo aquele que toma um aperitivo e todo aquele que toma um copo de vinho então fica claro isso aí eles consideram que são alcoólicos e o fumante anônimo que também é uma instituição considera que são fumantes quem fuma uma carteira de cigarro duas três e quem fuma um cigarro por dia então são fumantes então deixo claro isso aí para a igreja tá bom amém agradeço a oportunidade e agora Deus quer excluir essas pessoas da igreja porque elas fazem isso não Deus quer libertar como me libertou e libertou a sua vida ele quer libertar as pessoas e Deus liberta pode ser um inveterado que for Deus liberta eu não meço o poder de Deus pela minha possibilidade de fazer ou não poder de Deus eu meço pela grandeza poder e soberania e onipotência onisciência e presença de Deus quem liberta não sou eu quem liberta é Deus se eu trabalhar isso se eu lutar todos os dias para isso ficar até tremendo para tentar me parar Deus vai olhar do céu e vai libertar enquanto eu der desculpas é mas eu sou assim mesmo é porque eu não consigo a maioria não conseguia também mas Deus liberta por último outra comparação também é Deus tentou o Abraão o que e aí a Bíblia diz em Tiago Deus não tenta ninguém não pode ser tentado e aí vem aquela questão do original bíblico na verdade Deus provou o Abraão ok e aí vem outras tantas se você abrir igual esse livro aqui eu estou no livro do Salmo aí o Salmo 137 como o salmista podia regozijar-se com o pensamento de criança sendo esmagado nas rochas olha o que estava o salmista falando aí vem a explicação por que entendeu então se você tem esse manual aqui vai te ajudar muito com muita coisa e você sempre sabendo tem dificuldades para a interpretação da Bíblia tem mas a Bíblia é inerrante e nós temos as explicações de todas essas e para todas essas dificuldades ok alguma rápida dúvida pergunta que você queira fazer assim rápida rasteira se é uma França e cadê Mã Ângela já chega aqui por favor pastor eu queria que o senhor me explicasse uma passagem que fala assim que é mais fácil um camelo ou um elefante eu não sei um camelo entrar num buraco da agulha do que um rio que entrar no céu eu sei que é por causa que Deus é quem dá valor no dinheiro mas só que naquela época não tinha agulha qual que é o original dessa agulha já entendi irmãos tem coisas que tem várias explicações certo a mais especial que eu recebi falando sobre isso foi quando eu fui em Israel inclusive eu mostrei aqui para os irmãos depois pus a foto das muralhas de Jerusalém e na muralha de Jerusalém os arqueiros ficavam a postos para defender a cidade e na muralha havia uma abertura chamada agulha que só a flecha e um lugar bem fino para ele avistar seus inimigos para ele lançar a flecha e realmente é impossível um camelo passar por lá primeiro que tem que subir é impossível mas no contexto Deus está dizendo o que o homem não faz Deus faz o que é impossível aos homens é possível a Deus e ele deixa bem claro é difícil um rico entrar no reino de Deus dessa forma mas é o rico que põe no dinheiro a sua confiança então pode ser rico desde que você ponha confiança em Deus amém entendeu o que é entendeu é a muralha quando os arqueiros estavam lá tinha proteção para os inimigos não acertarem eles então eles faziam uma flecha uma brecha na muralha que essa brecha que eu estou fazendo aqui onde não tem é uma um buraco na muralha para ele passar só a flecha entendeu e um camelo ali não passa de jeito ok Deus abençoe então vamos orar curva sua cabeça Senhor nosso Deus e Pai abre os nossos olhos do entendimento a tua palavra é a verdade tua palavra não falha tua palavra é inerrante nos ajude Espírito Santo a nossa fé ser completa e nenhuma dúvida pairá em nossas mentes nossos corações elucida esclarece traz meu Deus a luz do entendimento abençoa todos nós abençoa a igreja é a nossa oração no nome precioso e santo de Jesus amém a lição do mês do domingo que vem vai ser sobre meu tempo diário com a bíblia vamos aprender a organizar nossa vida para ler a palavra de Deus imagem cumprimenta a igreja com a paz do Senhor amém relatório de hoje dia 30 de junho de 2019 classe Cordeirinhos de Jesus de 0 a 2 anos alunos matriculados 9 ausentes 3 visitante 1 presente 6 ofertas 1 real e 60 centavos Cordeirinhos de Jesus cumprimenta a paz do Senhor as crianças hoje aprenderam sobre o plano de salvação a Olivia vai falar que ela aprendeu hoje a gente o cordeirinhos de Jesus